Eles estão concentrados em uma praia e impedem a passagem de balsas que transportam madeira e barcos que fazem linha para Santarém. Duas balsas foram retidas pelos manifestantes e os tripulantes também são proibidos de deixarem as embarcações. Este gerente de uma das balsas retidas conseguiu escapar e conta os momentos difíceis que passou nas mãos dos manifestantes. Estamos em volta de 8 horas da noite na comunidade de São Pedro, por várias rabetas, com homens armados, com facões, testados, espingarda, e nos obrigaram a encostar. E a partir daquele momento eles disseram que a gente não saiu, não tinha direito de sair da balsa, e nos manteram aprisionados durante 3 dias, sem água e sem comida. E a partir desse momento a gente não podia nem colocar os pés fora da balsa. Eles vigiando direto, fortemente armados. No primeiro momento eles diziam que era um movimento pacífico, mas movimento pacífico não se faz com arma de fogo, nem com facão, nem com testado, nem com machado, e nem com flecha. Então foi, pra gente, foi uma situação difícil. Ficamos 3 dias, 8 pais de família, aliás, 11 pais de família aprisionados na balsa. É sem culpa nenhuma, porque a documentação tudo em dia da balsa, a documentação do maquinário tudo em dia, então não teria por que a gente ficar aprisionado da forma que nós ficamos lá. O Sindicato dos Trabalhadores Rurais de Santarém, que comanda o manifesto, afirma que as empresas madeireiras estão extraindo madeira fora do manejo, o que é contestado pelos proprietários das empresas. Todos os projetos que aqui foram executados, são executados dentro do rigor da lei, são projetos de manejo, inclusive não poderia ser diferente porque estamos em fase de certificação da área. Sequestraram as balsas, levaram para São Pedro, junto com a tripulação, e isto no meu conhecimento jurídico, que é pouco, mas isso é um sequestro, tanto de bens como de pessoas. Com um total de 170 mil hectares, a gleba Nova Olinda faz parte de um conjunto de gleba do governo do Estado, sob responsabilidade do ITERPA, órgão fundiário do Estado. As comunidades da gleba Nova Olinda 1 convocaram uma Assembleia Geral com a presença de representantes do governo do Estado. Um representante da Casa Civil e fiscais da Secretaria Estadual de Meio Ambiente vieram de Belém para negociar com manifestantes e apurar as denúncias de extração ilegal de madeira. Mas, segundo o chefe de fiscalização da SEMA, nada de ilegal foi encontrado nos documentos. A gente foi verificar se havia irregularidade na madeira, constatamos que a madeira está totalmente legal, está saindo de um plano de manejo licenciado pela Secretaria de Estado de Meio Ambiente, é uma área de permuta, então a madeira está totalmente legal, a madeira que está nas balsas. E nós viemos hoje, pelo planejamento que nós fizemos em Belém, junto com o pessoal do Deflor, então nós viemos hoje para tentar localizar alguns indícios de inícios ambientais aqui nos planos de manejo. O presidente da Associação dos Produtores da região acusa o Sindicato dos Trabalhadores Rurais de Santarém de incitar os índios e alguns comunitários a participarem da manifestação. Benezildo Souza diz que está sendo ameaçado. Se ele estivesse fazendo esse manifesto, mas sem ameaça, tudo bem, porque manifesto é público, qualquer um faz, mas ele está ameaçando a gente, inclusive tocar fogo na minha casa, me pegar para, sei lá. Eu sei que, na verdade, já soube que eu vou ser o troféu deles, agora eu não sei o que é que eles querem fazer comigo. Você está sendo ameaçado? Sim. Vou registrar um BO e vou encaminhar também algumas documentações para Belém sobre isso. Este engenheiro florestal confirma que o trabalho de extração da madeira é feito dentro da lei que ordena o manejo florestal. Nós trabalham de acordo com os parâmetros exigidos pelo órgão competente, que é a SEMA, e a gente tem sempre em vista a questão social, ambiental e econômica. Nós obedecemos todos esses parâmetros aqui. Diversos conflitos pelo uso da terra e dos recursos naturais se agravam na região. Por isso, os fiscais da Secretaria Estadual de Meio Ambiente começaram uma fiscalização rigorosa para apurar as denúncias de extração ilegal de madeira na Gleba Nova Olinda 1. Nós estamos agora fazendo trabalho puramente técnico para verificar qualquer indício de desmatamento ilegal e daí, se for constatado, fazer todos os procedimentos administrativos possíveis.